Oi gente, tudo bem com vocês? Quem assistiu o meu último vídeo provavelmente ficou curioso ou curiosa porque eu finalizei o vídeo com umas imagens de uma marina E aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu Nós estávamos nessa marina lá em São Vicente, São Paulo, litoral de São Paulo E a gente ia passar o Réveillon por lá na casa de uns amigos Mas a gente tinha deixado nossa casa alugada aqui em Salvador e começaram a dar uns problemas da fossa encher todos os dias e os hóspedes começaram a reclamar e a gente descobriu que na verdade essa fossa estava enchendo muito porque tinha muita gente A casa foi alugada pra 14 pessoas e os vizinhos me falaram que tinha aproximadamente 30 pessoas na casa E aí é evidente que nenhuma fossa suporta isso Então nós resolvemos voltar pra resolver isso de pertinho porque de longe ficava meio complicado E nós ficamos bem chateados porque em 10 anos era a primeira vez que a gente estava tirando férias E aí eu voltei bem chateada Vi meio calada assim numa parte do caminho Até que chegamos perto de Aparecida E aqui eles falaram assim Vamos parar aqui em Aparecida E era o que? Acho que umas 2, 3 horas da tarde A gente ainda tinha luz pra viajar durante um bom tempo Ah, eu estava tão chateada que eu falei, bora, bora passar Aí lá em Aparecida tem uma área pra estacionar motorhome tem água, tem luz e nós demos uma paradinha lá fizemos um almocinho comemos alguma coisa e depois fomos visitar lá a Basílica Vou mostrar umas fotos aqui pra vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. E nós ficamos muito impressionados. Lindo, né? Cada lugar mais lindo, de uma imponência. A gente entrou lá, eu entrei primeiro. Aqui eles entrou depois. E sabe, de repente a chateação foi toda embora. Porque a gente, sei lá, a gente sentiu que são coisas que acontecem. A gente não pode ficar chateado. E foi muito bom essa paradinha lá, porque parece que acalmou nosso coração, porque a gente estava voltando para Salvador. E aí ficamos lá um pouquinho, conversando, respirando aquele ar de tranquilidade que tem por lá. E mais tarde, a Thais, que todo mundo conhece como Tatis Ambiente, entrou em contato comigo. Queria ir lá onde a gente estava, mas era muito tarde. E o Roberto não quis ir. Roberto, Paulo. Paulo, Roberto. É que ela chama de Paulo e eu gosto de chamar de Roberto. E aí, no meio da conversa, a gente combinou de passar o Réveillon lá. Isso era dia 30, à noite. Eu já não estava mais chateada. E aí, a gente voltou uns 50 quilômetros, eu acho, para Taubaté, que é onde Thais mora. E passamos o dia lá com ela e o Réveillon. Foi um Réveillon simples, mas muito bom. A gente deu muita risada. A gente conversou bastante. A gente já se conhecia de alguns anos atrás. E foi muito, muito, muito maravilhoso. Vou mostrar umas fotinhas. Não deu nem tempo fazer vídeo, né? A gente tirou umas fotos e eu vou mostrar umas fotos para vocês dessa passagem com a Thais. E também quero deixar registrado que quando a gente estava saindo de Aparecida para ir para Taubaté, a Janaína entrou em contato com a gente, que queria ver a gente. Ela mora em... Ai, meu Deus, esqueci o nome do lugar que ela mora, mas ela estava lá em Guaratinguetá, que é coladinho com a Aparecida. E ela foi encontrar com a gente, ela, a mãe e o filho. A gente ficou lá, batendo um papinho rápido. Olha a fotinha que registrou esse momento. E aí, pronto. Chegamos, chegou o dia primeiro. A gente... Aqui eles gostaram tanto que queriam ficar lá na casa de Thais. Mas a gente precisava voltar. E nossa viagem é bem lenta, porque com o Brad e Jujuba a gente precisa parar bastante. Inclusive, eu vou ter um outro vídeo falando sobre isso, sobre como é viajar com o animal. E aí a gente voltou e vou mostrar para vocês alguns trechinhos da estrada que eu filmei, para vocês verem cada paisagem bem bonita. Que lindo! Tá aqui, Lão. Estamos a 50 quilômetros de... Estamos a 50 quilômetros de Recente, Rio de Janeiro. Ah, menos de 20 quilômetros de viz entre Rio e São Paulo. Ah, tá. Ai, que lindo. Por que a água é tão bonita misturada com o beck? é que não é? aqui é onde? é o Rio Paraíba e do lado esquerdo? então estamos aqui no trecho chuvoso do lado esquerdo do Rio Paraíba bem grandão ele vem acompanhando a gente desde São Paulo desde o estado de São Paulo e a gente está perto do além Paraíba em Minas Gerais aí? além de Paraíba e Minas Gerais, a gente tem o estado do Rio tá e está um dia bem nubladinho, bem chuvoso está bem tranquila a estrada não reclamem desse negócio passando na frente não, tá? por favor estamos passando por Anta Anta é uma cidade do estado do Rio de Janeiro perdida aqui no meio do tempo nunca nem ouvi falar nessa cidade deve ser perto da divina com Minas né? nossa uma cidadezinha bem empacada hoje é feriado tudo fechado tchau Anta olha que doideira a gente está passando em Sapucaia aí a gente vem pela BR de repente a BR acaba dentro da cidade e olha para isso gente, centro da cidade e todo o trânsito aqui é BR 383 381 olha para isso todo o trânsito da estrada passa por dentro da cidade como assim? gente do céu imagina isso aqui num horário comercial como deve ser o trânsito todo das estradas passando aqui mais o povo que trabalha mais o povo que mora porque eu estou vendo que tem casas também residenciais meu Deus isso aqui é Sapucaia Rio de Janeiro aí a gente tem uma pracinha aqui olha o barulho barulho do carro barulho do limpador barulho da chuva e o carinha é o que será isso? Saputi? não como é o nome? Jamo Jamo aí pronto a gente passa pela cidade e ali já tem a pista novamente nunca vi isso na vida nunca nunca pronto pronto chegamos na pista novamente nós estamos passando por governador tô chegando em governador Valadares Valadares uma cidade que eu achei que não ia chegar nunca porque demorou muito pra gente chegar aqui depois a gente só vai passar olha que bonitinho olha que bonitinho eu tô com essa voz assim porque eu já tô cansada gente e cansada da besteirão na voz aquele morrão lá e aí foi assim a gente chegou a gente chegou em Salvador pegamos a casa fomos ajeitar tudo ver as coisas que precisavam ajeitar limpar a casa que tava bastante suja e foi assim que nossas férias foram interrompidas mas no final deu tudo certo graças a Deus a gente tá bem tá com saúde e férias a gente vai poder tirar a qualquer momento porque agora a gente tá morando no motorhome sim a gente já tá morando aqui e a qualquer momento a gente parte pra estrada novamente então espero que vocês tenham gostado desse resumo bem rápido porque que a gente voltou e clique em curtir divulga nas redes sociais se você não tá inscrito ainda no canal se inscreva que a gente vai ter bastante conteúdo sobre viagens tá um beijinho e tchau